E uma vez ele fez um show lá na Vitoria, não tinha quase ninguém Levou, assim, levou duas bandas, assim, elas o do Charles Ok, vai depois, não, não vou disso, não vou, o cara que me dava lá na Vitoria Andava atrás da gente, fazendo pra pagar o cara, o cara que me dava atrás da gente Fazendo pra pagar o cara, 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 o cara Aí não vi mais o cara, o cara, o cara, o cara, o cara Tem que falar com ele, eu não digito Não sei digitar Eu nem consigo digitar em dois telefones e conversando Ah, pô, profeta, é, eu tô filmando aqui Tá, tu tava falando Virou cineasta agora? Não, pra mim é nada Consegue ouvir? E o Charles morreu de overdose Eu não fiz, Luiz, eu não sei Eu acho que ele deu overdose Mas isso eu não quero, não Falou só a parte boa Então tá, vai falar a parte boa agora Ele continuou com o nome Afinal ele é que fez o nome pra banda Porque quando tava com a gente era só em casa, né Ele é que levou o nome pra rua Ele é que levou o nome pra rua Eu me lembro que tinha o Caos e o Impacto, né As duas bandas de Porto Alegre naquela época Era isso? É, ele chegou assim a ver, eu vi, ele veio cartaz dele na rua anunciando o show E era Impacto e eles, né O Impacto é aquele que gravou a música do Brasil pra frente, mas... Esses dias eu vi uma banda com o nome daquela tua, do Travels Mas não tinha nada a ver com vocês, né Não, o Travels existe ainda Ah, mas não era nem daqui Não, é outros caras É, só tem o Mário Vido e o Décio agora Eles roubaram a tua banda, né Não, não, eu deixei o nome pra eles Deixou? Deixei, deixei Deixei o nome porque eles nem riam daquilo Eu e a guria saímos, mas eu não deixei igual filha com nome, não Pra ele perder Então, eles topam ainda Ele me deu com ele, o sistema dominou com eles de novo E aquela menina continua? Não, não Ela abriu com ele Só que entrou um cara Caldivando, que era do Impacto Entrou e é um cara muito baixadinho Muito baixadinho Aquele cara fez uma saída Ah, do Impacto, né É, o cara do Impacto, muito, muito Vagadinho, sem companhia E... E... Aí nós acabamos chegando na rua Por causa daquele cara E aquele cara, ele vai... Ele vai aprontar pra vocês E eu deixei o nome pra ele Dito dele e depois ele aprontou pra ele E aí, ô Jesus tá na praia fora, hein Tá digitando Eu não sei nem usar o telefone Eu não sei nem usar o telefone Só sei falar Vai falar Ele vai falar Se deve ter errado Carbonara, que fez Ó Galento Galento, senhor Galento, português Eu Senhor Eu também Vai se beber ali Com a açude É Errar Não, é Não, é Não, é Não, não, é Não, é Não, é Não, não É É É O que eu queria saber da caixinha, eu queria saber da caixinha, fala da caixinha. Não, não, não. Já valei, já valei.